Música 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 Não falha, não falha em dizer que nenhum saiu na frente, os dois times tentando bastante, né, o Grêmio também, como a gente disse no começo mesmo, ele disputando ali posição direto, então os dois times estão tentando, o Grêmio tá indo pra cima, o Grêmio também tá tentando aproveitar os espaços, o Perra, o Grêmio tá saindo de volta, então tem que manter o foco aí pra conseguir essa vitória. Ainda assim, o Flamengo foi superior de novo, criou mais chances, assim, vulgar muito bem mais uma vez, Gerson hoje também jogando muito bem, o Wesley jogando bem pela lateral, agora a gente tem mais 45 minutos pra realmente sair de volta à vitória com os três pontos, que são super impossíveis porque o Flamengo tá sabendo fazer o jogo dele, apesar da gente estar com o time super cansado, a defesa tá adiantando o ponto pra conseguir fazer o volume dentro do campo do Grêmio, então, abre acima deles, meu guardão, sai daqui com a vitória. Ainda assim, o Flamengo tá saindo de volta, então, abre acima deles, meu guardão, sai daqui com a vitória, 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 meu guard Amém. 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 Fim de jogo, bem dané no Flamengo. Gente, esse é vitória se resucionando. Eles eram mais de dois jogos nesse tempo. Gol do Pedro e gol do Bruno Henrique, que foi assim, roubacionado pela torcida. Depois dessa lesão grave, que ele teve recuperando. O Flamengo fez uma recuperação assim, calderosa. Foi a volta do jogo e fez o gol dele. Cara, ele é ínolo demais. A gente ama o Bruno Henrique. Ele merece contar palmas. Todo esse amor ao torcida. Ele merece, merece. Mas é impressionante. É um ínolo consagrado dentro do Flamengo que a torcida ama, que a torcida gritou o nome dele. Depois de gol, fazendo um gol de cabeça, que a gente sabe que é especialidade dele dentro do Flamengo. E como é bom ver o Flamengo sabendo sofrer. Porque muita gente fala sobre saber sofrer, saber jogar em momentos difíceis. E o Grêmio foi bem em boa parte do segundo tempo. Foi melhor que o Flamengo em boa parte do segundo tempo. Tem bola na tráfego. Teve jogadas onde o Matheus Cunha salvou, onde o David Luiz salvou. Então o Flamengo soube jogar, mesmo tendo vencido o jogo, já estando vencendo o jogo, durante o segundo tempo. E o gol realmente do Bruno Henrique foi para sacramentar a vitória. 3 pontos. E importantíssimos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda 3º no Campeonato. E agora a gente vai ter essa pausa, sem jogos. Depois já volta aquele ritmo pesado de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, dia 5 de julho aqui no Maracanã. E de Libertadores, porque a gente ainda tem uma rodada para jogar aqui, dia 28 de julho contra o Alves. Então assim, vencemos, e isso que era o que importava, com o Flamengo sabendo jogar dentro das dificuldades do jogo. Uma torcida aqui sensacional dentro do Ricardo. Mais de 60 mil presentes. Fazendo a festa como sempre. A nação foi espetacular. O time colaborando em campo, né? Todo mundo em sintonia. A gente fica feliz. Vamos embora. Vamos continuar essa pegada. E essa pausa passa bem. O time, né? Vamos continuar que passa bem. Que a gente continue. Vamos embora as frentes depois da pausa. Vamos embora. Vamos embora as frentes depois.